Fala, meus cangas! Professor Adriano aqui no canal Historiografando pra você, trazendo mais um Memorex. Esse é o nosso 11º Memorex da série Aprovação em Memorex PM Pernambuco, a disciplina de História. Galera, o assunto de hoje é abordar sobre as capitanias hereditárias. Ele está aqui no nosso 11º Memorex pra você. Ó, Duarte Coelho recebeu por carta de doação a capitania de Pernambuco, a qual esteve administrativamente em seu poder subpecularidade. Ó, cara, tu vai ter que saber que Duarte Coelho foi o cara que recebeu por carta de doação. Agora, se tu não souber o que é essa tal de carta de doação, aí é bom você começar a pegar o nosso Memorex aqui pra bisurar. Por quê? Carta de doação, bem aqui embaixo, ó, bisuriassim, como está aqui, ó, tá vendo CD da CF? Aqui, pra memorizar, você vai lembrar que antigamente nós utilizávamos CD para, assim, estudar o áudio da Constituição Federal. Então, ou seja, o CD é uma posse, como está dizendo bem aqui, ó, CD outorgava posse, é uma posse sua, você comprava com seu dinheirinho, dava o direito de posse a ti, e quando tu comprava esse CD, o que vinha dentro dele era a CF, a Constituição Federal, que a Constituição Federal estabelecia os direitos e obrigações, certinho? Ficou fácil demais, agora você não vai mais errar a diferença de carta de doação pra carta de foral. Então, lá em cima eu falei que carta de doação Duarte Coelho recebeu. Opa, professor, quer dizer que carta de doação, ela me dava a posse? Exatamente, então, o documento carta de doação, ele dava a posse da Capitania de Pernambuco a quem? Ao Duarte Coelho, no qual o próprio Duarte esteve administrativamente em seu poder, a responsabilidade de quê? De tocar o projeto de investimento pra frente. Então, sob peculiaridade, então essa peculiaridade é isso. Ou seja, o Duarte Coelho, ele tinha que ter o quê? Cacife, condições, pra tocar esse projeto de colonização. Continuando aqui no nosso segundo, ó. Duarte Coelho, quando recebeu esse lote de terras conhecido como Capitania... Opa, arranca esse acento aqui, professor, ficou acento. Automaticamente o corretor ortográfico, ele me coloca o acento em algumas palavras e eu acabo esquecendo de fazer a correção, beleza? Mas aqui não vai perder o brilho, não. Como Capitania de Pernambuco, tinha direitos e obrigações com essa terra. Esse conjunto de regras era estabelecido através de um documento chamado Carta de Foral. Tá vendo só? Agora eu estou te explicando aqui o CF, ó, Constituição, Carta de Foral. Professor, e o que era essa Carta de Foral? Ó, estabelecia um conjunto de regras, ou seja, não era as leis? Era estabelecido através desse documento aqui. Show? Então, tenha muito cuidado com esses dois documentinhos aqui, fechou, galera? Tranquilo? Você vai pegar, diferenciar o CD da CF. Pronto, acabou, cara. Não tem mais o que você ficar se preocupando. Só frisando aqui, ó, o capitão donatário, ele não era dono, tá, gente? Ó, até aqui, um policialzinho aqui, ó, rapazinho, porque faz a menção de capitão de polícia mesmo. Rapazinho aqui. Então, o capitão donatário, ele não era dono, ele apenas recebia, como eu disse lá em cima pra vocês, administrativamente, cara. Ele tem o poder administrativo. Professor, mas o meu professor lá do cursinho falou que era hereditário. Ele não errou, não. Hereditariamente mesmo. Hereditário, mas só que era um hereditário que não poderia ser considerado como dono. Ele não podia vender essa capitania em forma alguma. Ele só recebia de forma hereditária e ainda tinha algumas obrigações. Lembrando, as obrigações, você pega ali as obrigações que seria de quê, professor? Essas obrigações. Obrigação de não poder vender essa capitania. Obrigação de cultivar, de arrancar lucros. Porque uma parte desse lucro era repassado para a coroa portuguesa. Beleza, galera. Bisurou aqui o nosso décimo primeiro memorex. Ó, galera, tem mais memorex aqui. É o décimo segundo. Nós vamos estar trazendo para você aqui uma série de memorex para você aprender um pouco mais, para você bisurar esse assunto. Está chegando o nosso concurso. Bacana mesmo o nosso memorex. Até agora só produzir 16. Não temos todo ainda. Por isso que, se eu fosse você, eu já reservava, fazia a sua pré-reserva no link que vai estar na descrição do vídeo. Fazendo o nosso cadastro. Não paga nada agora no cadastro, certo? Não vai pagar nada. Só depois, quando nós estivermos a 80% do material, eu entrarei em contato contigo para que você já possa, assim, levar o seu material para um preço acessível, bisurado. História de Pernambuco. Tamo junto, galera. Valeu!